No episódio anterior, de acordo com as fontes locais, Thomas Zé foi visto pela última vez na estação perto de casa. Angeline e eu fomos lá para gravar o Thomas com o nosso drone. Depois de decolar o drone, vimos o fantasma do Thomas Zé. Ele se movia em uma velocidade absurdamente alta, mas alguma coisa deu errado e o drone caiu. Eu e Angelina fomos procurá-lo e, infelizmente, Thomas Zé nos impediu de achá-lo. O que foi isso? Ele passou por nós voando! Olá, pessoal! Hoje, Angeline e eu finalmente criamos coragem e decidimos procurar o drone. Espero que hoje a gente consiga achar ele, ou pelo menos, o cartão de memória para a gente poder levar para a polícia e provar que o Thomas existe mesmo. Aqui estamos nós de novo. Tomara que a gente encontre o drone. Eu vou achar o seu drone, pai! Tô muito otimista. Hoje você não tá mais com medo, Angelina? Eu sou uma criança, pai. É claro que eu tô. Eu sou adulto e tô com medo também. Parece que não tem trens hoje. Nem lá. Nem aqui. Também não tem nada vindo de trás. Aí sim. Bom, talvez ele esteja por aqui. Acho que vamos achar aqui. Tava por aqui. Tava mesmo. Olha, pai! O que tem aí? O que é isso? São pedaços do meu drone? O que é isso? Cadê o resto do drone? Ele definitivamente caiu aqui. Olha, tem umas marcas aqui. Que marcas? Verdade! Tem algumas marcas! Algum veículo passou por aqui! Parece mesmo que um trem veio aqui e pegou meu drone! Não pode ser verdade! Que estranho! Não, sério mesmo! Thomas, o trem pegou meu drone? É impossível, né? Eu não acredito nisso! Ele não tem mãos! Olha o que eu achei! É a hélice do meu drone! Pelo que eu entendi, isso é tudo o que sobrou dele! Não fica triste assim, pai! Como que eu posso aceitar que não temos mais o drone? As evidências estavam gravadas nele! Nós íamos levar para a polícia! Mas e o vídeo de ontem, pai? Aquele que o Thomas passava por nós? Aquele vídeo não prova nada! E a polícia não vai acreditar na gente de jeito nenhum! A gente queria tanto ajudar as pessoas! Bom, vamos filmar com o celular! Espero que a gente encontre o Thomas por aí e filme ele! E vamos continuar vivos! Claro que vamos continuar vivos! Não seja boba! Continuamos andando nos trilhos! Esperamos achar o Thomas e filmar ele com o celular! A ferrofia está abandonada! Ainda assim, estamos tranquilos aqui! É, mas o Thomas anda por aqui! É verdade! Só o Thomas anda aqui! Você está escutando isso, pai? Sim, eu estou! Thomas, o trem está por perto! Mas não consigo descobrir de que lado ele está vindo! Ele está aprontando com a gente, pai! Sim, como sempre! Ele apronta com a gente! O que ele quer? Por que ele precisa tanto de pessoas? Que medo! Coragem, Angelina! Eu estou com você! Na verdade, eu sei o que ele quer de nós! Eu li muito sobre ele ontem na internet! Então, conta! Eu quero saber! Beleza! Tem um desenho chamado Thomas e amigos! Antes, as crianças vinham o Thomas na TV todo dia! Compravam brinquedos dele e brincavam juntos! Mas o tempo passou, surgiram outros desenhos e as crianças passaram a ver o Thomas cada vez menos! E ele começou a ficar triste! Ah! Ah, eu sinto muito por ele! Thomas ficou triste, mas logo ficou bravo! Ficou mal e agressivo! E agora, quando ele vê alguém andando nos trilhos, ele começa a fazer esses jogos! Jogos cruéis, agressivos e nem um pouco próprios para crianças! Ah, pobre Thomas! Eu tenho pena dele! Aquele tremor de novo! Bom, estou preparando a câmera, porque eu vou filmar tudo! Pai! O quê? O quê? Ele está aqui! Eu estou filmando! Ele desapareceu! Ele desapareceu! Ele evaporou! Parece que ele não está em lugar nenhum! Não estou gostando disso! Vamos sair daqui agora, pai! Sai desses trilhos, vem! Temos que sair da ferrovia! Vem, falta só mais um pouco! A gente consegue! Bora, Angelina! Força! Aguenta! Eu não consigo correr tanto! Me dá a mão, Angelina! Vamos! Vai, Dadá! Vai! Ele está perto! Vira à esquerda! Vira à esquerda! Ele não vai achar a gente aqui, tenho certeza! Ah, não! Ele descarrilou e está vindo em nossa direção! Corre, Angelina! Corre! Vamos! Corre! Corre! Dane-se esses jogos do Thomas! Se inscreva no nosso canal, galera! Falta muito para chegar no carro, pai! Não, só mais um pouquinho! Me segue, Angelina! Corre! 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 Oh, não! Ah, não! Não! Corre! Como ele conseguiu chegar aqui, pai? É o fantasma Thomas! Ele está zoando com a gente! Vamos despistar ele, pai! Boa ideia! Temos que descobrir como fazer isso! Eu estou correndo além do que posso! Aqui tem o portão! Vamos escalá-lo! Pai! Pai! E eu, pai? E eu? Angelina, é claro! Corre! Espero que o portão bloqueie ele! Não deu! Ele passou! Ele derrubou os portões! Tudo bem! O carro está perto! Vem! Entra no carro! Vamos, Angelina! Rápido! Vamos sair logo daqui! Ratos! Ele não deixa a gente em paz! O que a gente faz? Eu acho que ele vai querer pegar o vídeo! Temos que distrair ele de algum jeito! Mas como, pai? Eu tive uma ideia! Fica no carro! Eu já venho! Não vai, pai! Eu tive uma ideia! Se esconde, Angelina! Vai! Vai ser rápido! Ei, Thomas! Trem! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Ah, papai! Tive uma ideia genial! Eu vou começar a gravar e deixar o celular para distrair ele! Como meu pai está? Espero que ele esteja vivo! Parece que ele está distraído! Está na hora de fugir! Sou eu, Angelina! Tudo bem! Vamos sair daqui! Que bom que você está vivo, né, pai? Também estou feliz que você está bem e que estamos indo para casa! Oba! Como você se livrou do Thomas, pai? Tive que sacrificar meu celular! Eu comecei a filmar, deixei o celular, saí correndo e ele ficou distraído! Primeiro o seu drone e agora o celular, pai! Ah, fazer o quê, né? São só objetos! O que importa é que a gente está vivo! Sigam o nosso canal, galera! Sim! Sigam a gente! Sigam o nosso canal AnglicoZic, pessoal! E muito obrigado para quem já está com a gente!